Terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar esse tempo, né? É um tempo para a gente se cuidar, para a gente pensar na gente, pensar no outro, cuidar da nossa saúde. Mas vamos aproveitar para seguir com os nossos estudos, porque as coisas estão meio paradas, mas não para tudo. Os estudos continuam. A gente vai analisar então a obra do PAS, o NB Terceira Etapa, Quarteto para o Fim dos Tempos, do compositor Oliver Messiano. Eu vou usar com vocês o PowerPoint para irem acompanhando e vou ficar falando aqui, nesse cantinho de tela com vocês, tá bom? O Messiano é um compositor muito próximo da gente, né? Ele nasceu em 1908 e ele morre em 1992. Já é bem pertinho, ele vai viver um período caótico de mundo, as duas grandes guerras mundiais. Embora ele seja muito pequenininho, né? Seja uma criança quando tem a Primeira Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial vai ter um impacto muito profundo na vida dele, ok? Eu quero lembrar vocês que sempre que a gente analisa uma obra, a UNB cobra da gente três aspectos. A gente tem que conhecer a obra em si, a gente tem que conhecer o compositor da obra, no caso de música, ou sei lá, o pintor, o escritor, enfim, o autor da obra, e a gente tem que conhecer o contexto. Esses três aspectos são fundamentais dentro da análise de qualquer uma das obras que compõem o repertório de obras do PAS, ok? Então, por isso que a gente está começando a falar do Messiaen. O Messiaen, ele vai viver, então, esse período que nós chamamos de modernismo. Ele vai estar inserido no contexto da música do século XX. Em setembro de 1939, a França entra na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E Messiaen, então, é chamado para o exército. Uma coisa que o Messiaen nunca compreendeu foi a guerra. Ele era uma pessoa extremamente religiosa, a vida dele é muito marcada pela fé, e ele nunca percebeu, nunca viu sentido na guerra. Eu concordo com ele, porque eu também nunca vi, ok? E aí, em maio de 1940, ele é capturado durante uma ofensiva alemã, e ele vai para um campo de concentração. Ele vai ficar nesse campo de concentração por aproximadamente um ano. Chegando nesse campo de concentração, que ele é capturado enquanto prisioneiro de guerra, ele é mantido lá enquanto prisioneiro de guerra. Chegando nesse campo de concentração, um dos oficiais nazistas descobre, passa a conhecer as competências musicais do Messiaen. E resolve, então, falar, olha, né, Oliver, tem mais três instrumentistas que também estão aqui. Esses instrumentistas, eles tocam violoncelo, violino e clarineta. Acho que você poderia compor alguma coisa. Permite, então, que o Messiaen faça uma composição nessa circunstância, ali dentro do campo de concentração. E o Messiaen vai, então, escrever para esses instrumentos. Ah, você falou quarteto para o fim dos tempos, você só falou de três instrumentos. O Messiaen, posteriormente, ele vai acrescentar uma parte para piano, que ele mesmo vai tocar, porque ele também tocava piano, né? A obra, então, ela começa a ser escrita no ano de 1940, e ela só é finalizada em 1941, mas bem no comecinho do ano, né? No dia 15 de janeiro, ela tem a sua primeira apresentação. E a apresentação, ela acontece no próprio campo de concentração. Tava um frio, né? Tava gélido lá, né? As pessoas falam que estavam reunidas, assim, naquele pátio gelado para ouvir, então, a música do Messiaen. E aquilo foi um evento muito marcante, tá? Para o Messiaen, então, foi fundamental. Vou seguir aqui com vocês. Aí, o que que acontece, né? O Messiaen, para compor essa obra, ele vai ter como uma espécie de fonte de inspiração uma passagem bíblica. Lembra que eu falei que a fé é fundamental, né? Para o Messiaen, ele é muito apoiado. Então, vejam até a citação que tem aí no finalzinho do, né? Do texto aí, do PowerPoint. Oliver Messiaen, ele sustentou firmemente que a arte é a expressão ideal de fé religiosa. O compositor considerava o seu sentimento religioso para estar no centro de sua arte. Boa parte das obras do Messiaen, elas vão trazer essa relação com a fé e com a religião. Não só o Quarteto para o Fim dos Tempos, mas obras anteriores a essa situação, como as obras posteriores também. E aí, Messiaen vai se apegar, então, nessa passagem bíblica que aparece em Apocalipse, no capítulo 10, versículos de 1 a 7. A passagem é a seguinte. Viu um anjo poderoso descer do céu, envolvido numa nuvem. Por cima da sua cabeça estava um arco-íris. O seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E mantendo-se erguido sobre o mar e a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, dizendo, não haverá mais tempo. Mas nos dias em que se ouvir o sétimo anjo, quando ele soar a trombeta, será consumado o mistério de Deus. Para a gente é toda cheia de enigmas essa passagem. A gente pensa em Apocalipse, quem tem familiaridade com a Bíblia, inclusive, como um livro que dá medo, que fala de fim de tempo, assim como o título do quarteto. Mas aqui, na verdade, ele fala, inclusive, sobre uma questão de aquele que vive pelos séculos dos séculos, depois que o mistério todo for consumado, a gente então terá a salvação. Aquele que habita todos os lugares, o pé esquerdo sobre a terra, o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a perna. Meu Deus! Quase que não sai. O pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Aquele que é onipresente. Então, traz essa relação. É cheio de simbologias, de significados da passagem. E o Oliver Messiam vai trazer essa mensagem de uma maneira sonora para a música dele. Então, o que isso vai acontecer? Agora é o momento da gente conhecer as características musicais da obra. Aqui é um ponto-chave, né? Se você ainda não escutou a obra, o que você vai fazer? Vai dar um pauso no vídeo e vai lá ouvir. Nem que sejam os três movimentos que nos interessam. Que é o primeiro movimento, liturgia de cristal. O sexto movimento, que é a dança fúria para as sete trombetas. E o louvor à imortalidade de Jesus, que é o oitavo movimento. Nem que sejam só esses agora. É interessante que eu ouço uma obra inteira, tá? Mas, por hora, esses daqui nos atendem. Então, não escutou ainda? Pause. Vai lá, escuta. E aí volta. Porque senão não vai ter muito sentido. Se você já escutou, a gente segue em frente. A gente fala, então, né? Se for para classificar um gênero musical, a gente pode falar que isso é uma música de câmara do século XX. O que é uma música de câmara. A que foi formada, né? Ainda no período barroco, as formações menores que a orquestra. As pequenas formações. E ao invés deles tocarem em grandes teatros, por exemplo, eles tocavam em câmaras, em pequenas salas. Isso acontece, né? A partir do período barroco, e os compositores, eles começam a fazer, então, músicas para pequenos grupos, para grupos menores mesmo. Ok? Como essa música foi escrita, né? No século XX, 1940, 1941, a gente fala que é uma música de câmara do século XX. E observe que ela, então, tem uma formação pequena, quatro instrumentos. E aí entra nas nossas fontes sonoras. Violino, clarinete, violoncelo e o piano. O Messiaen, ele vai trazer claramente em muitas das suas composições o canto dos pássaros como uma influência musical. Ele era um ornitólogo amador, né? Mas eu acho super profissional o que ele fazia. Porque, assim, um ornitólogo, né? Ele se interessava muito pelos pássaros. Ele estudava os pássaros e ele tinha uma capacidade excepcional. Ele conseguia ouvir o canto de um pássaro e transcrever aquilo ali, né? Para que o instrumentista executasse com fidelidade. Todas as notinhas, tudo certinho. Tá? E um dos aspectos, né? Uma das coisas que fez ele trabalhar dessa maneira é porque ele considerava que a linguagem musical ela ficava limitada ao nível criativo. E quando ele passa a recorrer, então, à natureza e consegue fazer isso, ele expande, né? Toda essa questão. E aí vale a gente lembrar. O Messiaen é um artista do século XX. A música dele, então, vai trazer as características da música do século XX. Nós já até trabalhamos isso no outro vídeo, né? A música dele é livre, é cheia de improvisação, de experimentação, caracterizada por uma liberdade na construção melódica. Então, a gente vai ver melodias fragmentadas, melodias sobrepostas, né? Tudo isso vai acontecer na música dele. Aquela marcação de tempo, né? É atípica, difícil de marcar, de entender. Tudo isso vai estar muito evidente na obra dele, ok? A obra do Messiaen, ela é dividida em oito movimentos ou andamentos. Pode ser chamado assim também, né? Tá aí o nome dos oito movimentos, ok? E desses oito, nos interessam os três que eu já falei. O primeiro, que é a liturgia de cristal, dança da fúria para sete trombetas e o louvor à imortalidade de Jesus, tá? Se vocês forem no vídeo, né? Que está indicado pelo Paz, vocês vão encontrar o primeiro movimento logo no início. O sexto movimento, ele vai aparecer no minuto 29, alguma coisa. Eu até anotei aqui, ó. 29, tá vendo bem aqui no cantinho? 29,07, começa o sexto movimento. E no minuto 45 e 11 segundos, vocês vão ter o último movimento, o oitavo movimento. Então, podem pegar o vídeo oficial, né? E ir nesses pontos, tá bom? Vamos lá, então. Os aspectos rítmicos, melódicos e harmônicos dessa obra. Essa estrutura em oito movimentos, ela tem uma explicação que traz, né? Um aspecto teológico também. O Messian, né? Não só o Messian, mas a gente entende, né? O sete como um número perfeito relacionado à questão da criação. Em seis dias, Deus criou o céu, a terra e tudo que nele há. E no sétimo dia, então, ele descansou. É o sétimo do repouso. E esse sétimo, na obra do Messian, ele se prolonga a eternidade, se convertendo a uma luz e a uma paz. A ideia mesmo, né? Do pensamento cristão, da eternidade, de você transpassar isso aqui e chegar no ápice, né? Daquilo que se espera. O encontro com Deus, a paz e a felicidade eterna, tá? A música do Messian, ela é bem característica. Então, vai trabalhar com ritmos inesperados. Se vocês escutarem o terceiro movimento, que tem que escutar, inclusive, eu recomendo muito que escutem, ele faz umas passagens bem estáticas. É um solo de clarineta, o terceiro movimento. Enorme. Sete minutos, né? Só a clarineta tocando. E aí, ele vai, assim, do bem grave até o bem agudo. E a clarineta, tem um momento, assim, que você imagina que, sei lá, que o clarinetista, ele vai explodir, porque ele segura aquela nota por tanto tempo, sabe? E dá uma sensação pra gente de uma certa falta de fluidez, né? E aí, a melodia e a harmonia, né? Com coisas, assim, parecem não combinar, não ter uma boa funcionalidade. Enfim, é uma coisa, é um sentimento bem diferente escutar a música do Messiaen. E, além disso, nesses oito movimentos, né? O Messiaen, ele vai trabalhar com várias permutações dos instrumentos. Então, a gente vai ter movimento pra clarineta solo, que é o terceiro que eu acabei de comentar com vocês. A gente vai ter movimento pra do, do violoncelo e piano. A gente vai ter o trio, né? O violoncelo, o violino e a clarineta sem o piano tocando. Então, a gente tem essas várias combinações ao longo, né? De todos os movimentos. Mas o sexto movimento, ele é a parte mais característica da obra. Porque eu tenho os quatro instrumentos tocando, mas ao invés de eu ter uma polifonia, que é o que se espera, eu tenho, né? Uma monofonia. Porque eles tocam em uníssono. Eles tocam exatamente a mesma coisa. Os quatro instrumentos. E a ideia, então, é que eles imitem os gongos e as trombetas no apocalipse. Essa é a única, é o único movimento que vai realmente fazer uma alusão a esse, esse sentimento, assim, né? Cataclísmico do juízo final. Os outros movimentos não vão evidenciar essa questão dessa maneira. Tá bem? Seguindo, então, né? A análise agora de cada um dos andamentos que nos interessa para o Paz. Esses andamentos, eles se relacionam diretamente com a religião, obviamente, né? E o próprio nome traz isso. O primeiro movimento, que é o Liturgia de Cristal, ele é inspirado no canto de um roxinol, que é um belro preto, né? É a espécie do roxinol? Meu Deus, eu nem sei se fala assim. Eu não sei nada de biologia, gente. Depois eu vou tirar essa dúvida como professor de biologia. Ou vocês me falam aqui, né? Comentem, me digam o que é isso. Entre as três e quatro horas da madrugada, segundo o Messian, esse roxinol, ele sempre cantava. E aí, ele vai resolver, então, no primeiro movimento, improvisar em cima desse canto do roxinol, tá? Essa ideia do silêncio da noite entre as árvores. Do ponto de vista religioso, o compositor fala que esse andamento, ele traz essa relação harmoniosa entre o silêncio da noite e o ouvinte. O ouvinte, eu, você, né? Pode associar essa característica religiosa às harmonias que o piano faz e os harmônicos que são produzidos pela melodia do violoncelo. O que é harmônico, né? Então, olha só, aqui é o braço ali, né? Do violoncelo, onde a gente segura. Eu vou tentar tocar isso pra vocês logo mais. Então, a gente tem aqui, ó, o violoncelista, ele segura, né? Na nota, aperta a corda e toca a nota. O harmônico, o violoncelista, ele vai colocar o dedo, tem lugares específicos na corda onde funciona, e aí, sem pressionar a corda, ele vai tirar determinados sons, né? São os sons de notas mesmo. Então, ele consegue tirar os harmônicos. E aí, a gente começa a ter essa relação feita. Vamos escutar esse trechinho do primeiro movimento. movimento. Música Música Amém. Ótimo, né? Conseguiram perceber, então, essa ideia dos harmônicos? Viram ali o violoncelista, como ele faz esses harmônicos? O senso-andamento, eu já comecei a falar com vocês, né? Que é a dança do furor para sete trombetas, os quatro instrumentos tocando em uníssono. A gente tem texturas rítmicas presentes no andamento, fazendo uma descrição dos sons dos gongos e das trombetas. Aí, sempre tem essa relação teológica. Elas representam as seis trombetas do Apocalipse, que após o toque, lembra lá do verso que fala, que vai acontecer desse jeito? Sucedam em várias catástrofes, uma vez que a sétima trombeta anunciou o ato consumado do mistério de Deus. Então, o sexto andamento, ele quer trazer para a gente essa ideia de ser mais enfurecido, né? Tanto que é uma mensagem direta, todo mundo tocando a mesma coisa, enfatizando. Isso é muito evidente. Vamos escutar um trechinho dele também? Então, conseguiram? Perceber, né? Todos os instrumentos em uníssono. Dá um certo desconforto, porque a nossa expectativa normal seria escutar uma polifonia, e não é isso que a gente tem. O oitavo movimento, o último movimento da obra, e também o último movimento que nos interessa, ele agora é aquele momento, né? Que transpassou o sétimo movimento, né? Que é o repouso, que se transforma, então, na paz inextinguível, né? Aquela paz que eu tanto procuro. Ele representa, então, uma meditação, né? E é referente, de fato, à imortalidade de Jesus Cristo. A gente tem um solo de violino em um registro agudo, e a gente tem um piano, que representa essa questão dos sinos, né? Como se ele transcrevesse a ressurreição de Cristo e a ascensão para o céu, para o junto do Pai. Vamos escutar também um trechinho do oitavo movimento. A gente tem um trechinho do oitavo movimento. Maravilha, né? Coloquei um pedacinho pequeno, vocês precisam escutar integralmente a música, tá bom? E aí eu trouxe para vocês uma frase do Nietzsche, que é super contextual, né? Junto com a obra do Messião, temos a arte para não morrer da verdade. Eu já comentei, em uma outra situação, que o Paz, ele traz alguns pilares de sustentação, né? Em cada etapa, a gente vai ver algumas coisas que norteiam. E na terceira etapa, um desses pilares está associado à questão da saúde mental. O Messião, de fato, ele teve a arte, a música dele, para não morrer da situação que ele vivia, daquela verdade, daquele contexto caótico, certo? Então, foi fundamental o processo composicional, o processo de criação dele, tá? Para que ele passasse por esse processo com sanidade mental. O Messião, ele vai utilizar os materiais existentes naquela condição. Tanto é que o quarteto é uma coisa completamente atípica, né? Violino, violoncelo e clarineta. E o piano? Essa formação não é normal, não é usual. Era o que ele tinha disponível. A obra é marcada por um sentimento iminente de morte, de terror, que era vivido pelo compositor, pelos instrumentistas que lá estavam, né? E pelos outros colegas lá que também estavam no mesmo lugar. A composição, ela traz para a gente um certo desconforto, né? O primeiro movimento, aquela parte trabalhada com os harmônicos, o próprio início, um do sexto movimento. Enfim, qual que é a ideia dele, né? Desse desconforto. Ele consegue trazer isso a partir da utilização de um registro grave, que remete à introspecção. Embora eu tenha essas variações para o agudo, que é uma característica da música do século XX, né? E a maior parte da obra, ela é composta em cima de uma tonalidade menor, que faz com que pareça uma música mais triste. Eu tenho trechos que não têm essa referência de tonalidade, mas boa parte dela é em cima dessa estrutura tonal menor, né? Trazendo para a gente esse sentimento também de maior introspecção. O Messiaen, ele se apoiou, né? Num processo de criação musical para se esquecer, né? Para distrair tanto a ele quanto as outras pessoas da situação que eles estavam vivendo. Então é mesmo, a arte para não morrer é a verdade, né? A obra hoje do Messiaen Quarteto para o Fim dos Tempos é uma das obras mais conhecidas do compositor. É uma obra com grande relevância para a história da música ocidental, tá bem? E é uma obra que não passa despercebida, que não passa em branco, né? Que vale mesmo a pena conhecer, tá bom? A história tem ficado tudo claro para vocês. E quero deixar também uma espécie de proposta, né? Nesse momento que a gente está passando, de muito cuidado com a saúde, a gente tem que pensar na gente, tem que pensar no outro. E o processo de criação, ele nos ajuda a passar por momentos como esse. Então o que você acha, né? De mexer aí com o seu processo criativo. Se você gosta de escrever, escreva alguma coisa. Se você gosta de música, tenta compor uma música. Pode ser só tocando ou só cantando, só com letra. Um desenho. Não sei, mas crie alguma coisa. Seja criativo nesse momento e tente colocar o seu sentimento. O que você está passando, como você sente, como você vê a situação. E se vocês puderem compartilhar comigo, eu agradeço ainda mais. Porque eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Pessoal, um beijo grande para vocês. Como sempre, espero que vocês estejam bem felizes. Que seus sonhos se realizem. E até mais. Tchau, tchau.